O sorriso é preciso para manter-me são A tristeza sufoca, é como uma pedra no coração Basta sentir a força no tal aperto de mão A alegria que contraria a sensação do envão 26 anos e a semente ainda cresce O contraste de sentimentos comigo mexe Deixa um reflexo complexo na minha psica Em tudo é triste, aí o Tony explica Pensas que o hip hop é só, ió ió Ainda estás nessa mas eu não estou Nunca fiquei parado por não ter pó pó Sempre andei a pé quando é preciso lá estou Existem pensamentos, existem movimentos que te deixam triste Que são completamente contrário àquilo que pediste Quando os encontras à tua frente, o que é que vais fazer? Vais fugir mano, acredita nunca faças isso Porque para eles nós seremos sempre lixos E isto só vai mudar se estivermos todos contra o fisco Se sabes escrever, se sabes ler Se tens comida todos os dias na mesa Se podes andar, falar, ouvir, mexer Tocar, imaginar Não imaginamos a sorte que temos Existe um quinto mundo a viver abaixo destas condições Só por causa de uma centena de gajos que só pensa em milhões É triste, tenho pena Quando podíamos dar roupa para toda a gente Quando podíamos dar comida para toda a gente Quando podíamos dar casa para toda a gente Quando até podíamos ter carro para toda a gente Para viver a vida eu prefiro viver assim Para dançar na vida eu prefiro dançar assim Para sentir a vida eu prefiro sentir assim Para estar bem na vida mantenho alegria em mim Nem tudo é triste Eeeeee, há sempre uma solução Pode não estar nas nossas Mas sim nas vossas mãos Adoro falar, sentir, estar, ver Acordar, olhar o mar e escutar o que me tem para dizer Adoro nas ondas deslizar, skate nas rampas andar Escrever, cantar e com calma sentir O silêncio da noite, o ruído do dia Relembrar o que alguém dizia Maravilha mais um dia Como é bom acordar e sentir a brisa Sentir o movimento da nossa rua Mas disto, há sempre alguém que desiste Que ideia é essa a tua? Tudo é triste, não é triste, é confuso Torna-se triste para quem desiste O tempo existe e na ambulância tu sabes Que a areia, a areia não para É preciso moral, vontade, juízo Nem todo o ser é feliz, mas ser feliz é preciso Nós dependemos de nós, a vida é como uma noz E o custo é partir a casca Há momentos em que estamos à rasca E ignora o consumismo que isso passa Sente o interior achita Tudo se complica perante consumos e guita Apesar disso, não assimile rancor E apesar de doer, transforma em amor Vejo dinheiro sem valor na luta por um mundo E uma vida melhor Nem tudo é sórdido Além do lado maligno existe o lado sólido Felizes os que não se contentam com pouco Os que sobem sem pisar ninguém neste mundo louco Onde homens choram de barriga cheia Na metrópole toda a gente se gloteia Pisando-se uns aos outros em busca do pé de meia Mas o tempo é curto e a alegria escasseia Nem tudo é triste, analisa o que te rodeia Para viver a vida eu prefiro viver assim Para dançar na vida eu prefiro dançar assim Para sentir a vida eu prefiro sentir assim Vou estar bem na vida, mantenho alegria em mim Para viver a vida eu prefiro viver assim Para dançar na vida eu prefiro dançar assim Para sentir a vida eu prefiro sentir assim Vou estar bem na vida mantenho alegria em mim Nem tudo é triste Há sempre uma solução Pode não estar nas nossas Mas sim nas vossas mãos Nem tudo é triste Há sempre uma solução Pode não estar nas nossas Mas sim nas vossas mãos Nem tudo é triste Sente a batida Abana esse corpo e sente a vida Bailar, bailar e oh Volta a bailar, limberta essa bústia Mano, vamos dançar Um passo em frente, sim, agora para trás Abana esse rabo, mana, se fost capaz Mexe, mexe e oh, toca a mexer A vida é uma corrida e já estás a perder Tristezas diárias Não pagam dívidas Mas alegrias momentânea está com algumas feridas E é assim, quero ver-te assim Com sorriso nos lábios quando olhas para mim E um dia deste, hey Basta lembrar que a vida também é bela E que podes amar Mas neste momento não te podes esquecer Que alegria é importante para poderes viver, viver Para viver a vida, eu prefiro viver assim Para dançar a vida, eu prefiro dançar assim Para sentir a vida, eu prefiro sentir assim Para sentir a vida, eu prefiro sentir assim Para estar bem na vida, mantenho alegria em mim Para viver a vida eu prefiro viver assim Para dançar na vida eu prefiro dançar assim Para sentir a vida eu prefiro sentir assim Gostar a ver a vida mantém alegria Nem tudo é triste Há sempre uma solução Pode não estar nas nossas Mas sim nas vossas mãos Nem tudo é triste Há sempre uma solução Pode não estar nas nossas Mas sim nas vossas mãos Mas sim nas vossas mãos It's the world is yours I'm down, I'm down I'm down to earth Doing what I gotta do Doing what I gotta do